Na companhia do meu bloco de rima, passo direto pra de cima pra ver o sol na Os prédios alaranjados que minha vista alcançam do outro lado Me deixo inspirado, hoje eu vou escrever Os MC nas roda de free, mostro o que tem de bom em si Ali me vi fazendo isso por lá Amando o que faço, não perco o foco Passar pros compassos, eu posso livre Pra mim isso é viver Essa é a minha vida de fazedor de rap Rua, vagando a calçada, suviando, sample de bumpepe Caneta na mão, chá no balcão, manchá pão com manteiga Na mente o disco do Kamal e o sorriso da negra Compenetrado, penso no espaço acertado Emissão, ouvindo o sermão, dizer que foi foda a sessão De free na calçada, parada que alimenta a alma Orquestra na sarjeta, só tem beatbox Palma, dispensa comentários Como a beleza da manhã que nasce O brilho da fé nos olhos, contrasta com o sono Na face dos que vai de casa pra casa Quando se despede, sintetiza o que tem de melhor Ao bater nos pede, ups Não esqueça o Fruit Loops, demo de quem fode a crux Quando fecha, oito pesadona e pensa Death Jokes, vai segurando Eu surreal como a vida, sem surreal MC, da moro, mano Na companhia do meu bloco de rima Passo direto pra de cima Pra ver o sol na Os prédios alaranjados Que minha vista alcança do outro lado Me deixa inspirado, hoje eu vou escrever Os MC nas rodas de free Mostra o que tem de bom em si Ali me vi fazendo isso por lá Armando o que faço Não perco o foco Passar pros compassos Eu posso livre Pra mim isso é viver O que eu entendo como tempo é diferente Tem nada a ver com hora Nada a ver com relógio e ponteiro Nada Tempo é vida, vida pra mim É sete da matina Ter dezesseis linha pesada Na calçada Com olhar de sono Como quem acorda de um sonho Nessa condição me ponho Pior que vou direto pro trampo daqui Os MC não testa os mic Os mic testa os MC É quente Esse é o pensamento humano De quem volta a ter quinze anos Quando vê o KLJ tocando Marechal improvisando Tá se ligando Só quem é Vai sentir o que eu tô falando O sol já vem E a lua vai dormir Quanto tempo tem Que a gente tá aqui Amor Cê vai ter um Eterno e verdadeiro Eu deixo claro pro resto Que a rima chegou primeiro Salve salve rinha dos MCs Crioulo doido Tímido louco Duelo de MCs em BH Batalha do Santa Cruz Liga dos MCs Batalha do conhecimento Um só caminho Haha Tá ligado irmão E aí bocada forte Perhaps Programa freestyle E aí Fabio Rogério Daquele jeito hein rapaz Tá com nós também